A Igreja Assembleia de Deus tem novidade para você! Igreja Estácio confirma um convênio de 40% de desconto na mensalidade de qualquer curso para os membros da Assembleia de Deus. Calma aí que ainda tem mais! Você, assembleiano, pode receber 50% de desconto na matrícula e em todo o curso se fazer sua inscrição na Estácio até o dia 19 de julho. Então corre! Solicite sua declaração de membro na Secretaria da Igreja e realize o sonho de se graduar. Essa é a Assembleia de Deus!